Episódio 16 chega pra nós com vários extras, Bankai do Hiraku e que música sensacional, uma OST melhor do que a outra, o que dizer dessas imagens belíssimas que teve no episódio 16? Tudo que caiu aí na internet é verdade? Sobre as famílias nobres? Ichigo vendo o futuro? Tô que nada? Bem, no vídeo de hoje eu vou explicar tudo pra vocês do que realmente é e não é verdade, do que vazou pra nós aí sobre o episódio 16 de Bleach Blood War. Então confere aí, o vídeo de hoje é. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil com o DC. Chegando agora, é novo no canal, não deixe de se inscrever pra acompanhar os vídeos com o DC. E no vídeo de hoje eu vou fazer análise desse capítulo que foi muito misterioso, principalmente no final, vários extras como a Bankai do Hiraku, algumas lutas ali do Ikako que não teve no mangá. Mas a pergunta que fica aí, Tokinada apareceu nesse episódio? Será que poderemos ter alguma coisa assim sobre Tokinada, Riccone no futuro? Creio eu que nesse vídeo eu vou responder essa pergunta pra vocês definitivamente, né? Infelizmente, talvez. Mas vamos lá, vamos começar como foi o episódio. De mais um episódio belíssimo, as imagens do Bleach, cada pausa que você dá no vídeo, dá um quadro de tão bonito que tá. As imagens, como vocês estão vendo aí, é uma melhor do que a outra. Um capricho danado do estudo da Pihote que eu nunca vi igual com o nosso amado Bleach. Continue assim, os efeitos visuais estão belíssimos. E que é aquela explosão maravilhosa da Soifon com a sua bancária. Mas vamos lá, vamos por parte aí. Vamos começar com o início do nosso belíssimo episódio, que começou aí, né? Cheio de novidades, o Urahara chegando, trazendo ali a conclusão final de como recuperar as bancais dos capitães. No início temos ali a derrota de Hitsugaya versus a Besby. É um cara muito poderoso, vai dar muito trabalho, vai ter muita coisa, muita história pra desenvolver ainda durante o Bleach Blood War. Mas Kandu chega ali e fala que, ó, quem vai derrotar esse cara sou eu com a sua própria bancária. Não é por nada que ele já tinha derrotado até mesmo Matsumoto. Joga ali Matsumoto com um corte na garganta, né? Hitsugaya olha aquilo e fala, caramba, Matsumoto derrotada pelo Kandu. E Kandu fala pra o Besby, ela não se meta, cara, deixa que eu vou matar. É um pedido do rei, você não vai contra o rei, né? Então deixa que eu mato esse cara aqui. Fui eu que roubei a bancai dele, então ele junto com a tenente merece morrer junto. Esse é meu estilo de luta e ele se apresenta ali como o Quincy que tem o poder da letra I. The Iron, o poder do ferro, belo chute e suas belas pancadas e uma garra ali que parece até lembra muito a garra do Vega do Street Fighter. Logo em seguida temos Mayuri, brilhando feito um sol, né? Urahara entra em contato com Mayuri pra explicar, opa, descobri como recuperar as bancais aí que os Quincy roubou. E não é só isso, não só recuperar, conseguimos passar aí uma pílula pra todo mundo, pra que os capitães que ainda não perderam sua bancai, não vai perder mais. Os Quincy não vão conseguir roubar mais a bancai de nenhum capitão, nenhum Shinigami. Mayuri fica ali, nossa, que interessante, né? Parabéns pra você. Urahara ainda dá uma espetadinha e fala, que nada, você foi moleza, moleza. Mayuri ali, indignado, falou, caramba, né? Mas quem é você pra colocar uma escuta aqui na minha roupa? Vou desligar. No que ele desliga, o Urahara já tá ali dentro da 12ª divisão, né? Que agora tá com o mundo dos Quincy ali misturado. Ele entra ali e fala, cheguei! E essa cena eu dei uma risada, porque todo mundo da 12ª divisão, ô, Urahara aqui, né? Urahara mostrando, ô, cheguei aí pra... Tem uma parceria, eu, você, Mayuri, que tal nós ter uma parceria? Olha, você fez um local onde os Quincy não conseguem nos atacar porque não tem escuridão. Parabéns, né, Mayuri? Tipo, tentou abafar, falei, não, eu descobri aqui o segredo da Bankai, mas você descobriu o segredo das sombras na Soul Society. Já em seguida, entram dentro do laboratório do Mayuri que tá aquela... Tá tudo branco, tá com luz em tudo. Mayuri fica ali, né, como se fosse um arco-íris, mas na verdade ele tá representando um prisma devido à luz que tem no seu escritório ser uma luz branca e ele tá com uma luz amarela. A luz batendo nele faz com que ele se torne um prisma colorido ali, um... Ao mesmo tempo que Urahara explica como ele fez aquelas pílulas, toda a 12ª divisão começa a tentar entrar de um jeito de se comunicar com todos os Shinigamis. Então usa aqueles insetos ali que vão entrando, raizando ali nos laboratórios dos Quincy's pra dar um jeito de se comunicar com todo mundo. E Urahara explica que quando ele tava no Ecomundo um tempo lá pesquisando, ele descobriu que o Opie, né, quando absorveu o Ion, ele não ficava estável. Por isso que ele se autodeformou daquele jeito, ficou aquele monstrengo. Porque ao absorver um poder Holland, o sangue Quincy não bate, né. Como o Mayuri explica ali, depois o Urahara também explica, que o sangue de um arrancar, os poderes de um arrancar, é totalmente um veneno para os Quincy's, pois os Quincy's não tem anticorpo para Holland, por isso que o Shinigamis consegue sim usar máscara e poderes Holland, já Quincy's não, não consegue fazer tal proeza com os poderes Holland. Por isso que os Quincy's sempre dizimaram todos os Holland existentes, devido ao medo que eles tinham dos poderes dos Holland. Após isso, as pílulas começam a invadir todos os capitães e Hitsugaya consegue absorver, não só ele, mas a Soifon também ali, junto com o Moeda, que tira ela do BG9, consegue absorver. E se vocês prestarem muito atenção nessa cena, pra quem que aparece ali, né, Staki pra um tenente? Isagi. A gente sabe que Isagi tem uma Bankai, por isso, né, a pílulazinha pra ele lá. E Kaku também recebe essa pílula, e todos os outros que não invocaram ainda a Bankai, como por exemplo o Hiraku, que nesse exato momento pega a pílula também, eles não conseguem mais perder as suas Bankai para os Quincy's. E os Quincy's que tinham roubado as Bankai's começam a perder a Bankai, né? A Bankai começa a ser praticamente um vírus no corpo de um Quincy. Kandum começa aos poucos a perder esse poder, Hitsugaya se empolga e temos uma batalha até que, bem legal, de Hitsugaya versus Kandum. E a Soifon também recupera sua Bankai e manda na cara do BG9. E fala o seguinte, se não gosta de analisar as coisas, então analisa aí essa Bankai. E aí temos a explosão mais bonita que tivemos nos dois últimos arcos. Olha, no arco passado e esse, essa explosão é a coisa mais linda que eu já vi aí depois que o Bleach retornou. Que coisa maravilhosa. Kandum e BG9 são derrotados. Será que Kandum é derrotado? Vamos analisá-lo no final, até porque ele consegue ativar sua Vorstandic. E finalmente temos a Bankai do Hiraku, que se fecha ali numa espécie de flor e invoca a sua Bankai. Sua Bankai não pode ser invocada onde tem amigos, Shinigamis. Ele só pode invocar onde tem um exército Quincy ou exército de inimigos qualquer. Por quê? Aquela Bankai confunde a cabeça de todo mundo. Ninguém sabe quem é inimigo, quem é amigo, nada, absolutamente nada. É um atacando o outro, pensando que é amigo, que é inimigo. Ou seja, dá uma confusão total. E dentro daquela flor, o Hiraku fica protegido, né? E ele deixa que a sua Bankai extermine todos que estão ali. Por isso que Hiraku nunca tinha usado a sua Bankai, principalmente quando lutou com o Aizen lá na Guerra de Karakura. Pois seria um problema para os Shinigamis também. Não ia dar muito certo. Lembrando que isso não tem no mangá. É apenas na novel do Isagi e Shuhi. É um extra, totalmente extra aí. E Kaku, Isagi e Yumi Shika é totalmente extra essa parte contra Musk e James. Não tem essa luta. E foi adicionado aí pra nós um pouquinho aí dos tenentes, né? Não, deixaram os tenentes de lado. Não, eles estão aí participando dessa grande batalha. Mais interessante, pessoal, que depois que Hitsugaya derrota Kandum e cai ali, chega uma pessoa. Será que é um Quincy ou será que é um Shinigami? O que vai acontecer com o nosso pequeno prodígio aí? E temos a apresentação da Bambieta. A menina explosiva, explode tudo. E não é que ela encontra definitivamente ali o cachorrinho, né? Então temos Komamura. O gigante Komamura chega ali. Dessa vez com o vestimento ali original de quando a gente conheceu lá no início. Tanto que ela fala, você colocou um balde na cabeça? Bem, não é bem assim, né, pessoal? Ele mesmo chega ali falando que vai dar um fim até mesmo em Urabá. Mas não é só isso. Shinji chega ali, Hirako, e tem a sua Shikai contra Bambieta. Não é só isso. Além de uns pequenos extras na luta entre os dois, uma música maravilhosa, um jazz troca atrás da luta de Hirako. Olha só que maravilha, pessoal. E o mais interessante é que até a fala do Hirako tá invertida as palavras. Cara, ficou sensacional. Ficou divino isso daí. E no final do episódio, todos invocando suas bancais quinses. Worst Tandik. Todos eles, né, pessoal? E aí, nesse exato momento, se a gente prestar atenção, Kandum estava invocando também. Eu não me lembro muito isso do mangá. Não me lembro se ele vai ter uma participação lutando com a sua Worst Tiding. Mas ele está ali. E dá pra ver sua luz subindo. Será que teremos uma continuação dele na luta? Será? E no final, o grande mistério resolvido. Ichigo está chegando até o ponto máximo pra transcender o seu poder acima de tudo, como o Ishibei diz ali. Porém, quanto mais perto ele vai chegando do fim, ele vai tendo as suas revelações. Seus olhos mudam e ficam ali com o poder, igualzinho os olhos de Yuhabá. Que é os olhos ali que conseguem ver o futuro. Porém, nesse exato momento, Ichigo não vê o futuro. Ichigo vê o ritual que aconteceu com o rei. Esse homem caminhando com a Zanpactu na mão e depois a Zanpactu no chão. É o reiô, o rei das almas. Tanto que na cena seguinte a gente consegue ver o seu esquartejamento, seus braços saindo, pernas e ficando apenas o seu tronco dentro de um casulo ali, como se fosse um cristal. Fica claro no ritual também que além do esquartejamento do rei espiritual, que é o símbolo, temos os quatro mundos de Bleach formado com as flechas ali. Tudo que o Ichigo enxerga nesse exato momento é o ritual do rei das almas. É o ritual pra ser o selamento do novo rei das almas. Ou seja, pessoal, aquela história do Tokinada? Não. Não temos nada. Quem sabe, né? Quem sabe? Tokinada é pra aparecer lá na derrota do Grimmie, talvez. Se for aparecer realmente o Tokinada. Mas vamos lá. O que vocês acham aí? O que vocês acharam desse episódio? Porque com isso a gente talvez crava aí definitivamente que o Tokinada não vai ter em Bleach Blood War. Talvez lá no futuro, uma nova saga, quem sabe, né? A gente tenha Tokinada, mas nesse exato momento, pelo que a gente viu aí, foram os flashes do ritual do esquartejamento do pecado original do rei das almas. E aquele extra onde aparece a família nobre não teve, onde aparece os três nobres não teve nesse episódio. A não ser que seja no episódio 17, que eu acho muito pouco provável, mas quem sabe, né? Vamos esperar aí, próximo sábado pra ver. E é isso aí. O que vocês acharam desse episódio? Gostaria a opinião de vocês, sincera, deixa aqui nos comentários. Gostou da qualidade, animação? Esperava mais? A bancai do Hirako foi rápido? Foi rápido. Pô, o pessoal tá reclamando que foi rápido. A questão não é que foi rápido, é que é tão bom, é tão bom ver algo assim, belíssimo, que a gente quer assim, né? A gente é goloso, né? A gente quer mais. A gente quer mais, mais e mais. Mas sim, foi maravilhoso. E só temos a agradecer esses extras que estão vindo aí. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Não percam as próximas análises amanhã ao vivo aqui. Vamos discutir, vamos conversar sobre esse episódio junto com o Pedro do Narretivando. Então não percam aqui no canal da Blitz Brasil. Pra mais vídeos sobre Blitz, não deixem se inscrever aqui, né? Compartilhar. E até um próximo vídeo aí. Pessoal, bancai. Até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.